Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai mostrar aqui uma instalação do PafSense, porque algumas coisas mudaram agora em 2024. Então a gente vai mostrar aqui o que mudou e vamos fazer o passo a passo de instalar o PafSense em um VirtualBox. Se assemelha também ao que seria feito caso você esteja instalando em qualquer outro virtualizador. Então o primeiro passo, a gente vai entrar aqui no site do PafSense. Então a gente já está entrando aqui na parte de download, vamos aqui e vamos clicar em download. Beleza, uma vez clicado em download, nós vamos aqui para escolher o tipo de imagem. Então nesse caso aqui, existe imagem para MemorStick, caso você vá instalar isso diretamente em um servidor. No nosso caso a gente está querendo pegar uma ISO para criar uma máquina virtual, então vai ser esse aqui. Então escolhemos, vamos adicionar o carro, aí embaixo vai ter o entrar no carrinho. E aí observe que agora ele diz que você vai aceitar, ele diz que o valor está zero, está zerado. E agora você tem que logar no site do PafSense. Então se você já tem uma conta, você vem aqui e dá o sign in. Se você não tem, você cria a conta e logo depois de criar a conta, a gente vai vir aqui. Uma vez criada a conta, vocês vão preencher os dados lá e depois vai dar o complete order, vai completar a ordem. E logo depois vai aparecer para você o download, o ícone de download para fazer o download do PafSense. Ele vai vir zipado, então você vai extrair. Então aqui extrair, você pode extrair pela interface gráfica, seja no Windows ou no Linux. Você vai simplesmente desipar aquele arquivinho. Ou se quiser ir pelo terminal também, o comandinho seria esse aqui. Beleza? Eu já desipei aqui o que eu tenho, então o meu já está aqui. Já descompactei, deixa eu só abrir aqui. Então aqui está o meu que eu desipei, está nessa pasta. E eu vou vir aqui no VirtualBox e vamos fazer aqui. Então o primeiro passo a gente vai aqui em VirtualBox, vai em Nova. Vai dar um nome para a máquina virtual, então aqui MyPafSense. Beleza? Aqui a gente vai escolher a imagem, então a gente vai lá no local onde está essa imagem. E vou dar um duplo clique. Beleza? Escolheu a imagem, tudo certinho. O tipo aqui é um BSD, a gente sabe que o PafSense é um BSD. E vai ser o 64, tá? Então o Fibre SD é 64. Beleza? Agora a gente vai para o hardware. Nesse caso aqui do hardware, eu gosto de deixar para 1500 aqui, está de memória. A RAM que vai ser utilizada. Pode deixar até um pouco menos, vai depender do que você vai instalar no seu PafSense. Um de CPU, um core de CPU já está bom, geralmente o que eu uso nos labs. Mas isso obviamente vai depender de qual é a sua demanda que você está utilizando. E depois a gente vai aqui para o hard disk. Então o hard disk já está, aquele hard disk que foi escolhido lá, que a gente já está dentro daquela pastinha onde a gente vai gerar a máquina virtual. Está com 16 GB, é muito. Mas a gente sabe que o VirtualBox, utilizando nesse modelo que a gente está aqui de VDI, ele vai alocando a medida em que você vai utilizando. Então ele utilizaria no máximo 16 GB. Então está tudo ok aqui, vamos dar um fim. Muito bem, nesse caso aqui a gente já deu ok, ele veio para essa parte aqui mostrando que ele já está aqui. Antes da gente iniciar a instalação, o que eu gosto de fazer? Eu já gosto de definir as redes. Então eu clico aqui com o botão direito, vou em settings e vou aqui em network e eu escolho. Então o meu primeiro adaptador de rede vai ser a minha WAN. O segundo vai ser a minha LAN. Então o segundo eu vou utilizar em modo host only. Por quê? Porque aí através da minha própria máquina real eu consigo acessar a interface gráfica do VirtualBox, do PafSense. Então eu geralmente gosto de fazer isso. Deixo a primeira como NAT, então a minha máquina de PafSense vai fazer NAT com a minha máquina real e vai acessar a internet. Vou deixar a segunda como host only. Isso aqui gente é totalmente opcional. Você poderia colocar em modo bridge para a máquina acessar a WAN como se estivesse dentro da sua própria rede local. Assim como aqui no adaptador você poderia colocar em modo internal network para uma outra máquina virtual acessar ela. Ou como bridge também, se você acessar aqui é melhor acessar de dentro da sua LAN. Mas esse aqui é o padrão que eu gosto para criar labs, principalmente para a galera que não tem muito contato com o PafSense começar a trabalhar com o PafSense. Beleza? Então vamos lá. Tudo certo aqui, a gente dá um OK. E agora a gente vai inicializar o bicho. Então dá um duplo clique e deixa o bicho inicializar. Beleza? Vai aceitar. Aqui a gente vai clicar em instalar. E vai começar a setar as interfaces. Então a primeira pergunta que ele faz é o seguinte. É escolha a interface que vai ser a WAN. Nesse caso aqui é a primeira. Que foi aquela primeira que a gente setou lá no VirtualBox. Se tiver dúvida, gente, você pode pegar o Mac que está aqui e olhar lá no VirtualBox para ver se está batendo. Nesse caso a gente já sabe o que é. Então vamos dar um Enter. E aí ele vai... Vamos dar um contínuo e aqui... Beleza. Agora ele pergunta qual vai ser a LAN. Nesse caso a LAN vai ser a segunda. Então vai ser esse de cá. A EM1. Beleza? Vamos dar um Enter. Nesse caso aqui ele dá qual vai ser o IP que a LAN vai ter. Depois eu vou mostrar para vocês que isso aqui vai estar diferente da LAN que eu tenho. Por quê? Porque eu estou usando uma LAN que é no modo host only. Então eu criei uma interface host only que tem um range diferente disso. Mas isso aqui a gente pode alterar lá depois. Quando a gente tiver a instalação pronta a gente vai lá na tela de console e altera. Beleza? Então vamos deixar do jeito que está e vamos só continuar. Beleza? Aqui a confirma interface assignment para a configuração. Vai ser essa aqui. Vai ser a LAN mesmo. Vou dar Enter. Ele está verificando se tem acesso à internet. Nesse caso aqui é importante. É isso que tudo que a gente está fazendo. A gente está utilizando o PathSense da Community Edition. A edição da comunidade. Então a gente vai instalar esse install CE aqui. Beleza? Então vamos dar um Enter. E continuar com a instalação. Nesse caso aqui não vamos usar redundância e nada. Então vai ser o primeiro também. Vamos dar OK. E escolher o disco que vai ser utilizado. Nesse caso é o próprio disco do VirtualBox. Esse aqui é o disco virtual que foi criado. Então vamos dar Enter também. Nesse caso ele diz que tem certeza que vai destruir um outro disco. Para esse caso aqui a gente tem certeza. Aqui ele vai perguntar a versão da Community Edition do PathSense. Nesse caso a minha sugestão é sempre pegar a mais nova e de preferência estável. Então nesse caso aqui a mais nova nesse dia que foi gravado o vídeo está sendo a 2.7.2. Então vamos dar um Enter. Bom, aqui a gente já pode observar que terminou. Terminou a instalação. Terminou de fazer update dos pacotes aqui. Então a gente pode dar um OK. E agora vem a parte de reiniciar. Se nós deixarmos do jeito que está aqui. O que vai acontecer? Como aquela mídia ISO ainda está aqui. Se a gente der o Start agora. Ele vai startar e vai voltar para a tela de instalação novamente. Então o que a gente faz? A gente vem aqui e dá um Remove Disk. Então a gente vai remover esse disco aqui. Que é o instalador da NetGate aqui. E aí vai forçar a remoção. E pronto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar a máquina virtual. Então eu vou vir aqui. Vou dar um Power Off. Vou voltar aqui no VirtualBox. E agora eu vou inicializar a máquina. Se você tiver dúvida. Você vai observar aqui. Que se você olhar. Se você vier aqui em disco. Você vai ver que ele não está mais aqui o disco da ISO. Beleza? É justamente isso que a gente quer. Para não ficar repetindo a instalação. Então vamos dar um duplo Enter aqui. E ele vai abrir a tela que a gente quer do PFSense. Beleza? Então a gente observa aqui que ele completou. E aqui a gente observa uma pequena coisinha. Que a LAN está com um IP diferente da nossa interface HostOndly. Por quê? Porque quando a gente olha aqui. Se nós viermos aqui na parte de rede. E nós olharmos. A gente está aqui com HostOndly do tipo VBoxNet0. Que é a interface de HostOndly que a gente criou. Davos, como é que cria a interface em modo HostOndly? Então você vai vir aqui em Tools. Vai vir aqui em Network Manager. E aqui você criaria. No caso eu já tenho a minha VBoxNet0. Se você não tiver. Você vai clicar aqui em Create. Já vai criar imediatamente uma VBoxNet para você. Observe que o IP 19268.56.1 é o IP da minha máquina real. Que eu estou criando essa rede com a minha máquina virtual. Eu poderia alterar esse IP para um outro range. Só que o IP que está lá no PFSense é o 19268.1.0. A rede que está lá é essa. Então eu vou ter que alterar lá no PFSense. Eu poderia alterar aqui também. Mas eu gosto de bater o olho e já saber qual é o padrão das redes HostOndly que eu tenho no meu VirtualBox. Então eu prefiro alterar lá no PFSense. Então beleza. Então vamos aqui. Então para alterar é muito simples. Para alterar a gente vai escolher aqui set interface. Então a gente vai digitar o 2 e vai dar enter. E aqui a gente vai escolher qual vai ser a interface. No nosso caso é a LAN. Então 2 de novo. Ele pergunta se vai configurar o IPv4 na LAN via DHCP. Obviamente não. Porque a gente vai colocar o IP estático. E aqui ele pede qual vai ser o IP da LAN. Então nesse caso vai ser 192.168.56.2. Por quê? Porque o 1 já é a minha máquina real. Que eu vou utilizar para acessar essa interface LAN do PFSense. Vou dar enter. A máscara pode ser um 24. Nesse caso aqui ele vai perguntar o Gateway Upstream. Nesse caso não precisa fazer nada. Vai dar um enter. Vai perguntar se vai querer utilizar IPv6 na LAN. Nesse caso aqui eu não quero. Nesse caso aqui vai digitar o IP para LAN de IPv6. Nesse caso aqui eu não tenho interesse. Se quiser depois lá pela interface gráfica pode habilitar isso. Aqui perguntando se a LAN do PFSense vai ter DHCP. Eu acho legal. Porque aí você pode colocar depois outras máquinas virtuais ou máquinas reais. E o próprio PFSense dá IP para essas máquinas utilizando DHCP. Então eu coloco sim. E aqui ele diz qual vai ser o início. Então vai ser o 9268.56.100. Esse vai ser o início dos IPs que o DHCP do meu PFSense vai dar para as máquinas que se ligarem a ele. E depois ele pergunta o final. Então vai ser o final 6856.200. Beleza? Ele pergunta se você quer que reverta para o HTTP Web Configurator. Nesse caso aqui não. Beleza. Ele já diz lá que foi alterado e eu posso dar um enter. Então vamos dar um enter. E aqui a gente observa que está no 9268.56.2. Então agora eu vou abrir o navegador e vou digitar 9268.56.2. Então a gente pode chegar aqui. Pronto. Digitei. E vou dar enter. Tem que ser HTTPS. HTTPS. Dois pontos. Barra, barra. Bom. Depois que você clicar na HTTPS. Ele vai dar essa mensagem aqui de. É um certificado auto-assinado. Você vai clicar em Advanced. E vai dar um Proceed. E aqui a senha é Admin. E o usuário é Admin. E é PFSense. Beleza? E aí ele entra nessa página inicial do PFSense. Então aqui você tem o Wizard. Se você quiser ir passo a passo. Ele vai te explicando passo a passo algumas configurações. Ou se você não precisa disso. Você já vai aqui e clica aqui em PFSense. E ele vai te mostrar o primeiro dashboard dele. Você vai ter a licença. Vai concordar com a licença. E ele vai mostrar o primeiro dashboard com tudo aqui. Tá? Então esse foi um vídeo rápido. Só foi mostrando o que mudou agora em 2024 para a instalação do PFSense. Beleza? Então a gente fica aqui. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.